O Financial Times publicou um artigo recentemente em que eles colocavam o seguinte, que a nova divisão ideológica no mundo não é mais esquerda... Eu concordo com eles, mas eu queria ver a visão do senhor. Não é mais a visão de esquerda versus direita. É um enfoque do globalismo ou imperialismo econômico, o nome que a gente quiser, contra os nacionalismos, contra os valores nacionais, entre eles eu posso colocar aí as convicções religiosas predominantes, o apego à família, às tradições e à cultura local. Como é que o senhor está enxergando tudo isso? Você tem razão. Precisamente essa nova ideologia, é contra a tradição, mas é contra a tradição não como contra a nação, mas como a tradição, como a religião, a identidade, a família. É uma nova ideologia da modernidade e da post-modernidade, que quer acabar com tudo que não é moderno. A família, a instituição antiga, as relações entre os gêneros, também antitradicais, as religiões, identidades, culturas, as diferenças entre os povos. Tudo isso não pertence à modernidade, não pertence ao globalismo. É parte do mundo premoderno. Essa ideologia globalista, precisamente, uma luta, uma batalha, uma luta final contra a tradição, contra todos os restos da tradição, mas também utiliza esse globalismo, às vezes, os pequenos nacionalismos contra os grandes nacionalismos, para facilitar esse processo de transição à post-modernidade. Por isso, apoia, por exemplo, o nacionalismo dos turcos em Sintinjiang, dos uíguros, para fazer daño à China, e os radicalistas islamistas, grupos étnicos pequenos, que fazem a revolta contra as nacionais, para destruir as nacionais e fazer um novo mundo ou com o único governo mundial. Mas os pequenos nacionalismos, pequenos nacionalismos, servem como instrumento muito importante para chegar a esse resultado. por isso, os globalistas são contra grandes nacionalismos, para os nacionalismos pequenos. Os pequenos nacionalismos, também os pequenos nazismos, pequenos nazismos, servem neste caso, como no contexto de todos esses projetos, como as armas do globalismo. Por isso, os croatas, que eram apoiados pelos ocidentais, quando lutavam contra os serbos, depois da guerra, eram perseguidos. Também os croatas, que eram apoiados no momento de seu confronto contra os serbos, porque os serbos eram peores, mas os croatas, que lutavam contra os nacionalistas croatas, eram, depois da fim da guerra, perseguidos, destruídos, colocados nas prisiones. O mesmo será com todos os pequenos nacionalistas. eles serão utilizados por esse governo mundial, e depois deixados ao lado e destruídos. Toda essa estratégia, para utilizar esses idiotas útiles, os nacionalistas, os liberais, pequenos nacionalistas, não grandes, os liberais contra os grandes nacionalistas, lutam, porque os grandes nacionalistas não são tanto nacionalistas como os impérios, para os impérios, 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 são impérios. e, por isso, como Alain de Binoua disse, disse recentemente, que a luta na Ucrânia é a luta entre o impero e a nación, entre grande identidade, pequena identidade. Por isso, os liberais, os globalistas, apoiam, estão ao favor da pequena identidade contra a grande identidade. O mesmo nos países árabes, o mesmo na Libia, na Siria, na Iraque, em todo lugar. Por isso, mas o liberalismo é a ideologia dominante que a extrema esquerda ou a extrema direita são, hoje, precisamente, hoje, são as armas ou continuações radicales deste liberalismo. Porque não existe, não existe mais o país soberano fascista ou o país soberano comunista, como na época de Hitler ou de Stalin. Na época, o comunismo era mais ou menos soberano, como o fascismo. Hoje, nem os fascistas nem os esquerdistas não são mais soberanos, são instrumentos dos liberais ou são nada, ou são destruídos, ou atacados. Por isso, é muito interessante que a Rusia hoje forma, está no processo, está no processo de formar o polo da ideologia alternativa, que não será nem liberal, nem comunista, nem fascista, mas alternativa frente, no confronto a esta nova ideologia que aparece com este liberalismo globalista. E a estrutura de essa ideologia alternativa, também nova ideologia. O liberalismo de hoje é novo, a oposição alternativa é nova. O liberalismo globalista inclui as certas formas do nazismo, do comunismo, do marxismo-leninismo, marxismo cultural, extrema esquerda e extrema derecha que sirven aos seus interesses. E a nova ideologia alternativa é mais tradicionalista, é tradição, é a defesa da tradição, da identidade, da cultura, da normalidade, mas não de uma tradição rusa. Não é assim. É a diferença entre essa nova ideologia alternativa contra a hegemônica e o comunismo soviético, por exemplo. No tempo soviético, a alternativa ao capitalismo era o socialismo também universal, também internacionalista, sem dar-se cuenta das diferenças dos povos, das histórias, das identidades. A nova ideologia que se forma hoje na Rússia como alternativa a essa ideologia é muito mais aberta, muito mais reconhecimento das diferenças. Os russos que lutam hoje para tradição rusa compreendem que a tradição europeia, América Latina, islâmica ou chinesa, não é idêntica, não é a mesma, é uma coisa muito diversa, mas sempre é tradição. Por isso, tradição inclui, aceita essa diferença entre os povos e as culturas. O liberalismo globalista destruiu radicalmente todas as diferenças, criando o mundo com o sistema muito forte, muito unilateral dos valores obrigatórios. Por isso, o liberalismo hoje é devenido uma forma totalitária. É um paradoxo. O paradoxo é que o liberalismo antigo defendia a liberdade contra o totalitarismo. Hoje, o liberalismo paradoxalmente é totalmente oposto. Hoje, o liberalismo é o mesmo que a ditadura, o novo totalitarismo, o ordem mundial liberal é mais totalitário que se pode imaginar. Professor, gostaria de...